Depois de perder o bebê na gestação, dona Neiva tem hoje bons motivos para sorrir. Ela, junto ao marido, decidiu adotar uma criança. E não para por aí. Com a chegada de mais uma menina, ela passa a ser a terceira filha adotiva. Foi uma emoção muito grande, né? Cada uma é uma caixinha de surpresa. Chega, a emoção é totalmente diferente um do outro. É uma mistura de êxtase com medo, com ansiedade. Mas é muito boa. Ela se juntou a um perfil de mais de 27 mil famílias brasileiras que ainda esperam na fila de adoção. Em Juve Aí, segundo dados da Vária da Infância e Juventude, são 132 pretendentes. Muitas pessoas ainda acham que a filiação adotiva é uma filiação de segunda categoria. Então, muitos tentam terem seus filhos biológicos e não dando certo partem para a adoção. Como se fosse um quebra galho, como se fosse algo de segunda linha. Então, a gente luta muito para colocar para as pessoas que a adoção é um segundo tipo de filiação. Só existem dois, biológica e adotiva. Durante essa semana, várias apresentações e palestras vão ser ministradas. A ação faz parte de uma iniciativa do Projeto Semente. O Projeto Semente é um grupo de apoio à adoção, um espaço para pais e futuros pais por adoção conversarem, refletirem, trocarem experiências sobre esse tipo de filiação. Para quem quer tirar dúvidas, pode assistir a essas palestras. Mas para a dona Neiva, não existem mais questionamentos. É um sonho a ser realizado. Eu acho que compensa esperar. É burocrático? É burocrático. Mas eles te dão toda a garantia de que é seu e ninguém mais pega, né? Mas eles te dão toda a garantia de que é seu e ninguém mais pega, né?